Como vai, meu nobre colega? De presidente me quiseram enfeitar, mas este ano eu resolvi não me eleger. Nobre colega, eu agora me afobei, se quiser me dar emprego, me dar um de ditador ou de rei. Na posição em que me encontro agora, estou acima das contedições. E mais a mais tenho que ver bebete, pra receber minhas contecorações. Já desenhei meu último foguete, metade lá da lua eu já reservei. Eu vou a França para ver Brigitte, e vamos a Austrália, nova ilha que eu comprei. Mulheres e cangrus, cangrus e mulheres. Na posição em que me encontro agora, estou acima das competições. E mais a mais tenho que ver bebete, pra receber minhas contecorações. Já desenhei meu último foguete, metade lá da lua eu já reservei. Eu vou a França para ver Brigitte, e vamos a Austrália, nova ilha que eu comprei. Passar bem meu nobre colega. Hahahaha Tchau, tchau.